Olha, filhote, filhote, a capivara filhote, olha Olha lá ela, eu já tô aqui na altura da Presidente Bach Boa Presidente Bach, a capivara ali, vamos ver se ela sai da água Vou deixar, vou parar de correr atrás dela Vou parar de correr atrás dela pra ver se ela sai da água Olha lá, olha lá, olha lá, tá saindo da água, olha Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá ela lá, correndo Ali, ela ali correndo a capivara, olha